A porta bela acesa e uma pimenta deira no portão Vou me banhar de manjericão Vou sair dos tirapoeira do corpo batendo com a mão E vou botar lá pro meu vongado Pra pedir pro santo, pra rezar que tudo tá mal olhado E é com a mamaria que vem simpatia pra corpo fechado É com a família que vende os amigos com toque de mão E vai Antônio, cura de Vingano e tem a treva de São Adriano E tem a treva que abrem o caminho pro cristão Mandinga pra lá